Valeu, nasci e me criei no lombo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu vim para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria corredor e ela não me apoiava Aí o relacionamento pisandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha sala Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha sala Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Aí eu nasci e me criei no lombo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu vim para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria corredor e ela não me apoiava Aí o relacionamento pisandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha sala Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha sala Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela É 30 de junho, que é a grande vaquejada Do Pato Três de Mãos Tô chegando, Cajazeiro do Maranhão A laqueirinha maltrata e a saudade me mata Se um litro sacar, traga a cerveja de lá A laqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nó, só ela quem pisar Isso é rojando o leito, o aquino atualizado Botando pra ver seu gado De carvalé pra corregado, o carro é pra passear Louca de mulher bonita, foi feita pra beijar A cana faz a cachaça, que é pra gente tomar E a mulher ligada pro vaqueiro namorar Espalha o areal e vamos marcar de cal E manda correr boi, que o vaqueiro tá no grão É mulher que é pesada, é garroia no chão E a comissão dizem se o boi valeu ou não A laqueirinha maltrata e a saudade me mata Se um litro sacar, traga a cerveja de lá A laqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nó, só ela quem pisar A laqueirinha maltrata e a saudade me mata Se um litro sacar, traga a cerveja de lá A laqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nó, só ela quem pisar Alô meu vaqueiro Jacques, São Diego, Parque Aras, Coqueirão, Fazenda Coqueiro, tamo junto De carvalho é pra corregado, carré é pra passear Outra de mulher bonita foi feita pra beijar A cana faz a cachaça que é pra gente tomar E a mulher ligada pro vaqueiro namorar Espalha o aleão e vamos marcar de cal E manda correr boi que o vaqueiro tá no grau É munheca pesada, é garrote no chão Já come só dizendo se o boi valeu ou não A laqueirinha maltrata e a saudade me mata E se um litro seca, traga a cerveja de lá A laqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nó, só ela quem desata A laqueirinha maltrata e a saudade me mata E se um litro seca, traga a cerveja de lá A laqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nó, só ela quem desata Música Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carro Pagar a bota, a escola entra em minha cela Os atens, bermuda, desistindo sem fibela Mas quando eu penso em vaquejada e derrubo a boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Apertar no vento, na pista, só no modo capa louco Eu disse, manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o couro, o raqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 a roupa, o meu carvalho é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o couro, o raqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 a roupa, o meu carvalho é testado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Pagar a bota, a escola entra em minha cela Os atens, bermuda, desistindo sem fibela Mas quando a pessoa se vaquejava e derruba a boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Apertar no vento, na pista, só no modo capa louco Eu disse, manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o couro, o raqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 a roupa, o meu carvalho é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o couro, o raqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 a roupa, o meu carvalho é testado Isso é Roger Nolê, tá ao vivo Bateira, solta o couro, o raqueiro tá preparado Isso é Roger Nolê, tá ao vivo Apaixona, coração malvado Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Tô beijando esse corpo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Faldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse corpo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Faldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Tô beijando esse corpo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Faldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse corpo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Faldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Já dá pra eu bar, duva para o motel Na boiada eu sou um carraço Da cama eu sou cruel O uísque Red Bull e o bolso cheio de dinheiro E a vaqueira é uma doida na balada do vaqueiro Olha, mandei lavar meu carro, regular meu paredão Separei os carvalos, quarto de milha, lasão Peguei a minha cela, esporalos, vai chicote Coloquei os carvalos lá em cima do rebote Aí comprei a bebida, corrida e a mulherada Chegou fim de semana, eu parti pra vaquejada E da vaquejada pro bar, tuba para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro E a galera grita na balada do vaquejada E da vaquejada pro bar, tuba para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro E a vaqueira é uma doida na balada do raqueiro Olha, se não vai trabalhando que seu é rindo ao vivo É show papá Olha, mandei lavar meu carro, regular meu paredão Separei os carvalos, quarto de milha, lasão Peguei a minha cela, esporalos, vai chicote Coloquei os carvalos lá em cima do reboque Comprei a bebida, corrida e a mulherada Chegou fim de semana, eu parti pra vaquejada E da vaquejada pro bar, tuba para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro E a galera grita na balada do vaqueiro E da vaquejada pro bar, tuba para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro E a vaqueira é uma doida na balada do vaqueiro Vai descendo meu vaqueiro Igor Loyola É a apresentação do supermercado Primavera Meu vaqueiro Rei Loyola, tamo junto, hein! Vem aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura te mudar O Salvador, esquece, meu negócio é calor Se fiz uma cozinha maior Pra juntar a família no ador Esquece, casa fora é bem melhor Coração, receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta E aquela loucura te mudar Pra Salvador Esquece, meu negócio é calor Se fiz uma cozinha maior Pra juntar a família no ador Esquece, casa fora é bem melhor Coração, receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Coração, receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com o teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender No teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender No teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Mais uma vez o coração Mais uma vez o coração se apaixonou Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com o teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender No teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender No teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Essas malandras Açanhadinhas Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pra favela Fica louquinha Então vem sentando assim Essas malandras Açanhadinhas Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pra favela Fica louquinha Então vem sentando assim Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui E se você roja no leito ao vivo assim ó No colinho do papai Senta aqui 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 Repetório novo É pra tocar nos paredões Essas malandras Açanhadinhas Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pra favela Fica louquinha Então vem sentando assim Essas malandras Açanhadinhas Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pra favela Fica louquinha Então vem sentando assim Senta aqui Senta aqui Senta aqui Vai descendo Vai descendo Vai descendo É no colinho do vaqueiro Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Se você roja no leito ao vivo Senta aqui Senta aqui E senta Senta aqui Senta aqui Senta aqui No colinho do papai Música